O que é que a baiana tem? O que será que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Hoje na história No dia 5 de agosto de 1955, milhares de fãs se despediram da cantora Carmen Miranda. Ela morreu aos 46 anos nos Estados Unidos, vítima de um ataque cardíaco. Nascida no dia 9 de fevereiro de 1909 em Portugal, Carmen tinha pouco menos de um ano quando se mudou para o Rio de Janeiro. Dona de um talento nato e de uma brasilidade única, começou a se apresentar aos 20 anos e decolou com a marcha Pra Você Gostar de Mim, de Gilberto Carvalho. Em 1939, veio a chance de fazer carreira nos Estados Unidos. Sua fama não parou de crescer e no dia 5 de março de 1940, ela se apresentou ao presidente Franklin Roosevelt durante um banquete na Casa Branca. O sucesso foi tanto que, para dar conta da agenda lotada, Carmen passou a fazer uso de remédios controlados. Em 1955, a infeliz combinação das medicações com álcool e drogas foi fatal. Mas Carmen Miranda foi tão generosa que nos deixou boas memórias de um legado de um talento feminino que, antes mesmo dos anos 60, deu voz e vez a mulheres de um país inteiro. Meu coração faz tica, tica bom, tia.